O maior passeio ciclístico de Goiás está de volta. Bora de bike! Andar de bike queima calorias, melhora o ritmo cardíaco, reduz a emissão de CO2 e contribui para um trânsito melhor e mais seguro. Use capacete, chame os amigos e venha pedalar com a Record TV Goiás. Domingo 26 de agosto, a partir das 7h30 da manhã, no Lago Municipal e a Lati Humberto Donato, em Goianira. Inscreva-se grátis no site boradebike.com.br e ganhe um kit. Venha pedalar com a gente! Realização Record TV Goiás Oferecimento Fernando Bicicletas Mês dos Pais em até 10x sem juros Unimed Goiânia Cuidar de você, esse é o plano Apoio Prefeitura de Goianira O povo se alegra!